Em meio ao mar de gente na região da 44, os fiscais continuam atuando para evitar a presença dos vendedores ambulantes nas calçadas. As equipes ainda contam com o apoio da Guarda Municipal fazendo a segurança dos fiscais. Mas a decisão da Prefeitura em retirar os guardas da 44 já preocupa os comerciantes. O fluxo de gente esperada desse final de semana ainda é maior do que final de semana passado. Então se final de semana passado para andar estava difícil, né? Então a gente se preocupa, por quê? Porque ouviu a palavra rastão, virou aquele buco-buco. Sem a Guarda Municipal a gente fica com mais insegurança ainda, né? Com mais medo, com mais temor de que aconteça, mesmo não tendo tanta gente, quando está parado também o risco de acontecer é muito. O prefeito Iris Rezende disse esta semana que a Guarda Municipal não deve mais atuar na segurança nas ruas, mas se encarregar apenas do patrimônio público, como parques, prédios, escolas e postos de saúde. A notícia gerou polêmica. O presidente da Associação Empresarial da 44 teme que a Guarda fique afastada também da fiscalização dos ambulantes. Nós estamos tentando audiência com o prefeito, no máximo até sexta-feira, para demovê-lo dessa ideia de retirar a Guarda daqui. O prefeito não está errado quando ele fala que a Guarda tem que cuidar de patrimônio, mas a Guarda também tem que cuidar do fiscal que está aqui fazendo o serviço de fiscalização, melhorando o ir e vir do turista de compras, aí é o serviço da Guarda. Dar apoio ao fiscal, até porque o fiscal sem a Guarda, com certeza ele será agredido. Isso não pode acontecer. Olha, por enquanto, aparentemente, a situação continua sob controle aqui na 44. A gente vê que a calçada está liberada para a passagem dos pedestres, para os consumidores. Bem cedinho, entre seis e sete horas da manhã, esse aqui estava tomado de vendedores ambulantes. Dá oito horas, eles saem, a fiscalização aparece e aí os lojistas podem abrir o comércio e trabalhar com mais tranquilidade. Agora, o medo desses comerciantes é que, com a decisão da prefeitura, nos próximos dias, essas calçadas voltem a ficar tomadas pelos vendedores ambulantes. A presença dos clandestinos é mais comum durante a madrugada, mas muitos insistem em permanecer nas calçadas ao longo do dia. A gente sabe que é ilegal vender na rua, né? Mas a precisão faz o sapo pular, né? Então, estamos aí. Para o comércio, a concorrência dos ambulantes significa queda de até 40% nas vendas. Para a população, mais tumulto e insegurança. Não tem nem como a gente andar, né? Nessa época, então, piorou, né? Aí não tem como mesmo. Eu tive aqui sábado, passei um apuro danado, menina, mas foi horrível. Foi horrível, uma sensação muito cheia e as pessoas roubando demais. Até o fim do mês, mais de um milhão de pessoas devem passar pela região. Esta é a melhor época para vendas na 44. E para quem paga impostos, o impacto dos clandestinos é o pior possível. O formal que tenta trabalhar direito, registrar seus funcionários, pagar todos os impostos, ele acaba tendo um custo mais alto. Consequentemente, ele vai ter um preço mais alto. E aí vira uma concorrência desigual para ele. Para o especialista, o clandestino também perde com a informalidade. Ele tem dificuldade em acesso a crédito, até meios de pagamento eletrônico, cartão de crédito, que as empresas que fornecem dependem disso. Ele tem inúmeros prejuízos. Ele não consegue contribuir com a previdência social. Ele tem várias dificuldades que acabam prejudicando. Enquanto isso, quem vai às compras quer economizar com segurança. Segurança é uma coisa bem primordial, tem que ter. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Nunca é demais.